Oi, tô passando aqui pra deixar mais uma leitura de história pra você. Mas antes eu quero saber, por acaso você sabe onde fica o esconderijo das vontades? Onde você costuma guardar suas vontades? Conta pra mim, vai. Eu tenho uma história aqui, olha, desse inscrito, o Jonas Ribeiro. Caprichou, viu? Que criatividade pra trazer essa história pra gente de uma maneira muito encantadora. O Esconderijo das Vontades, ilustradas pela Laura Michel e é da editora Caves. Gente, eu vou contar essa história pra vocês e eu tenho certeza que vai gostar. Mas vai pensando aí, o esconderijo, onde você guarda suas vontades. Eu sou Karine Raziel e se você ainda não se inscreveu no meu canal de leituras de histórias dramatizadas, É só clicar aí, olha, inscreva-se! E todas as quintas-feiras sempre tem novas histórias no canal. Vamos à história? Era uma vez uma cidade onde moravam muitas vontades. Elas nasciam em um lugar escuro e silencioso e viviam por meses, anos, dentro das pessoas. Mas nem sempre as pessoas se davam conta que havia uma vontade vivendo em algum canto de seu coração e em alguma gaveta de seu pensamento. Quando a vontade percebia que não seria mesmo descoberta, ela deixava o esconderijo e voava pra outro lugar do universo. Ou então escolhia uma outra pessoa pra nela se esconder. E de preferência, uma pessoa que não tivesse tão ocupada assim e gostasse de olhar pra dentro de si. Ah, e como as vontades eram sonhadoras! Sonhavam com luz, com uma vida ruidosa. Queriam ser descobertas e crescer, crescer, só pra conseguir saltar de seus esconderijos. Nessa cidade, o padeiro sentia a vontade de fazer pães mais macios e apetitosos. A costureira sentia a vontade de estudar moda em Paris. O piloto de avião sentia a vontade de ser astronauta. A telefonista sentia a vontade de ser locutora de rádio. O pianista sentia a vontade de tocar com uma orquestra. Os moradores da cidade gostavam de suas profissões, mas sentiam vontade de fazer algo mais. Não havia graça em fazer só o que sabiam. Eles queriam mais, muito mais. E todos os dias, o sol levantava e animava as vontades de sair de seus esconderijos. E todas as noites, a lua se levantava e convidava. Convidava as vontades a saírem de seus esconderijos. Até que, mesmo escondidas lá dentro, as vontades ouviam chamar seus nomes. Elas queriam sair para brincar e descobrir o mundo. Conforme o tempo ia passando, as pessoas mais corajosas embalavam suas vontades e lhe contavam que o mundo era um lugar bom. Conversava um pouquinho por dia com elas. As pessoas mais corajosas davam tanta atenção e alimento para suas vontades que elas cresciam fortes e barulhentas. Acontecia o que devia acontecer mesmo. As vontades já não cabiam nos esconderijos. Nada mais poderia contê-las. Era chegado o momento. As vontades fechavam os olhos. Contavam até três. E saltavam. E assim, o padeiro fazia pães mais macios e apetitosos. A costureira virara modista. O piloto de avião virava astronauta. A telefonista virava locutora de rádio. O pianista tocava como uma orquestra. A bióloga morava na Amazônia. Sim! Era uma cidade onde as vontades adoravam crescer dentro das pessoas corajosas. Abertura Uau! Que bacana essa história. E o escritor deixa aí esse convite maravilhoso para a gente mergulhar dentro de nós mesmo e começar a perceber que esconderijos são esses que nós guardamos ali tão guardadinho as nossas vontades. Por que não colocarmos para fora, colocarmos em práticas? Porque afinal de contas, todo dia é uma grande oportunidade para nós realizarmos os nossos sonhos. É isso. Olha, espero que você tenha curtido essa história. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal. E até a próxima quinta-feira com mais história para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!